Música Postreu 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 Apags Postreu Mk Postreu Nós trabalhamos em posições contra os inimigos, para que eles não fizeram desculpções e não se achar alguma coisa. Nós trabalhamos em posições de direção de 200 metros, com a propriedade. nós temos um pouco sobre as suas posições, tentámos mais destruir o inimigo. Claro que eu gostaria. para que as mudanças, para que as mudanças, para que as mudanças de suas territórias, para que a este momento, para poder mais contra atacar. Depois dos primeiros encontros, nós falamos sobre o destino. E então... O que é o alívio? O que é o alívio? Sim. O alívio, eu não consegui simplesmente записar. Mas já péssimo disse. Nós temos a задачa do alívio, até agora, mantém o alívio do alívio no estado, como ela está. Se existe a chance e o alívio do alívio do alívio, então nós, claro, chegamos em ataques, contra-ataques, mas isso tem mais um localidade, para melhorar sua capacidade, como uma altura em cima, mas tudo isso no meio do alívio do alívio do front. A guerra muito mudou. Eu... É o ano na guerra, e ela já mudou até mesmo por esse ano. E é muito importante constantemente operar os espaços, os espaços, os espaços de esta guerra. E assim, vamos desistirmos, e vai desculpar. A guerra, como ela foi três meses atrás, ela já é diferente. E por um mês ela vai ainda mais diferente. Não podemos, emissar, realmente. Qual assim... Agora vamos para a plataforma. Trito, 30 segundos. Tudo bem, o mais, vamos dar a corretora, a estátiva, a durga o teste esporte, a estima é o teste. A as mudanças, Não vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Aqui está o dia 17 e o dia 225.